Como é que é a Síria? É os de vida! Salve, salve rapaziada, então. MC Pose, Oruan, Chefinho estão arolando com os amigos lá de SP, hein? O Pose falou, né? Fontes revelam que as ruas de SP estão muito alagadas. O motivo? Muitos chororôs dos amigos lá. E todos os artistas cariocas colocaram a foto do MC Daniel chorando. Aí o MC Daniel queria gastar o Chefinho. O Chefinho colocou lá o Chivasco dando a caneta seco, né? E o Oruan respondeu o MC K2, hein? E o PZ passou a visão, né? Você não precisa ser um chefe pra ser um líder. Você pode estar em uma posição de liderança em qualquer assento no qual estiver comandando. A gastação não para, rapaziada. Vou deixar todos os vídeos aí. Se inscreva no canal, deixa o like e tamo junto. E um salve aqui especial pro meu mano Miguelzinho, hein? Tamo junto, Miguel. Então quem ganhou o jogo deles não foi os artistas. Infelizmente foi o jogador que eles trouxeram. Daniel, teu aprendido não é mais Falcão, não, cara. Teu aprendido agora vai ser Kiko Chorão, cara. O cara vai chorar, meu irmão. Meu Deus, o cara perdeu. É, empate, empate não, mano. Acabou, acabou, mano. Perdeu, perdeu, mano. Tá empatado o problema. A nossa ganhou e aquele pique, mano. É, filho. Acabou, acabou. Não joguei mesmo não, sou jogador não, cara. Sou artista. Eu faço música, cara. Eu faço música, cara. Jota, eu não fui à toa, não. Eu fui, fiz um show, ganhei 60 pra hora. Bolsa, ó. Meta. Ganhei 10 mil do buzeira. GH ainda não me pagou. Sumiu. Até agora. Não sei onde tá também. E o pique é esse. Viu? Não fui em vão. Nada é em vão na vida. Bom, tudo a respeito. Vou falar. Vou falar que eu tô ganhando. Eu vou alocar mesmo. Sem mimimi. Não sou mulher que tive que ficar com bagulhinho de ar. Não vou falar. Irmão, não quero saber. Ah, churrasco alugou um triplex no corpo de vocês. Eu aluguei o Copacabana Palace. O chefinho tá alugando o Miami Beach. Ele tá alugando a porra toda no cérebro de vocês. A verdade é essa. Você não tá aceitando perder. Tá levando pro coração a resenha. Iota. Iota. A porra do intuito desse futebol é unir nós. Não é desunir, não. Valeu, Daniel? Que eu falei pra tu antes que eu não ia levar a rapaziada. Que eu levei na primeira vez. E eu falei pra tu. Se for de eu respeitar a hierarquia, nem aqui é pra mim tá. Desafio dos MC. Porque tem muita MC aí que é lenda. E não era nem pra mim tá. Que eu respeito. Eu tenho quatro anos de funk, se eu não me engano. Se ligou, né, menino? Se ligou, né, menino? Foi um bagulho de hierarquia no funk. Maxi, Tikal, Mitty. Porra, muita gente na minha frente. Tá maluco? Eu falei pra tu que eu ia levar dessa vez. Porque dessa vez eu ia levar o time pra ganhar. Mas ia levar o time pra ganhar e trazer a vitória pra todos nós. E que quem bolou que eu não levei, bolou. Quem não bolou e respeitou esse meu pensamento, né? Respeitou. Eu falei pra tu. Eu falei que ia matar no peito de qualquer MC que vence falar alguma coisa. Que eu sou sujeito homem. E outra, quem mandou isso pra mim foi tu mesmo. Que falou sabe o quê? É... Ai, mano, te mandando um par de acusas pra eu pegar uma negatividade. Agora que tu perdeu, tu mesmo que tá falando tudo isso aí, que eu não levei rapaziada querendo botar os amigos contra nós mesmo. Isso é coisa de, mano, todo respeito legal. Sujeito homem é o Ariel. Me chamou aqui, trocamos um papo, discutimos. Depois nós mesmo como? Pegamos a visão do outro, chegamos num consenso, resolvemos de boa. E outro, bagulho de privado. Você já foi pra rede social botar os próprios irmãos contra nós. Coisa que tu não vai conseguir. Se ligou, mano? Pai o pé reto, mano. Bagulho feião, mano. Feioso. Ir pra rede social paga, não tá nem levando mais pra lá da reserva. Já tá levando pro coração, já tá puto, que nós conhecemos só no modo de falar. Todo respeito legal mesmo. Ó, tá puto. Ganhou nós, veio aqui. Não ganhou uma garrafa d'água no peito. Valeu, né? Não ganhou um destratamento da torcida. Só o carinho. Valeu? Pra começar por aí. Ficou lá, falei pro geral, vocês continuam no copo fazendo a festa de vocês. Mal paz. Ninguém ficou depois chamando um prauta. O outro chamando pro x1. O outro falaram que cadu também, mano. Falou que se o churrasco fizesse isso em alguma favela lá, ele ia tirar feijoada. Vocês estão levando o bagulho pra outro lado. Vocês estão confundindo, mano. Vocês estão confundindo o intuito do bagulho. Infelizmente, a mente de vocês, o psicológico de vocês, abalou. E vocês estão tonteados. Vocês tomam só uma retada do top. Bom, mano. O cérebro de vocês está assim. O que você está fazendo? Você está dando é de maluco, pô. Cadu. Moleque bom. Responsa. O menor se acasbe. Virei fã dele sinistro quando comecei a escutar o menor. O menor escreve música pra hora. O menor é monstro. Pô, se meteu no bagulho que nem jogar jogou. Tá ligado, mano? Ainda se meteu com as palavras maldosas, mano. Se meteu com as palavras tudo a respeito. As palavras não foram usadas no termo certo, mano. Se fizesse isso aqui, na mão de favela, o churrasco vai virar feijoada. Olha o que você está falando. Aí vem um rapaz, ela que encaixa com o churrasco e fala assim. Já é. Se tu vir aqui, o Cadu vai tomar um rumo. Tipo assim, né? Aí começa uma guerra. Você está pegando a visão do que você está fazendo? Nós temos poder para nos unir São Paulo e RJ. O poder de desunir nós também temos, igual você está tendo e está fazendo. O poder que você está desunindo, você está fazendo ao contrário. Está desunindo. Com essas palavras aí, babu de... Oh, tudo é respeito, mano. A gente tem que saber por nós. Isso aqui é tudo antiterror, mano. Não é filho de paz assustado, não, mano. A pé é reto. Com todo respeito mesmo. O meu jeito de falar é esse. Eu não consigo medir palavras. Eu não consigo pá, 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 não. Todo o papo que eu dei aqui foi dentro do respeito e na lógica. Ali eu não faltei com respeito com ninguém. Só papo na lógica e para o rapaz era pegar a visão. Porque a força que nós temos, nós dá para aulir o bagulho. Não é ficar nessa de desunir. Auliano também foi lá no podcast, cantou aquela música de bica na canela. Não sei o que. Oh, você está fazendo bagulho virar. Tipo assim, no outro jogo é certo o dois estranhar. Tipo isso. Porra. Aí é com vocês mesmo. Eu não falo mais nada a respeito desse bagulho aí que está bolado, chorando, puto, falando merda. Eu não falo mais nada. Só queria falar isso. Agora eu vou continuar marolando. Marolando eu vou continuar mesmo. Oh, duvido que não. Marolando eu vou continuar. Pensei, eu ganhei. O motivo do bagulho é resenha. Vocês eram para estar tudo levando na resenha. Suando, marolando. E olha lá, manhã. Suar, vai ter a volta. Pá, marolando. Está levando para o coração. Eu falo sustento, entendeu? Tá, porra. Vai dar bonitão mesmo. Eu falo sustento. Não tem chororô não. Bagulho é o papo reto. Vocês não jogaram, mano. Deu maior dó. Jogaram quatro pessoas. O Pose, o Maneirinho, o Chefinho e o Major. De 22 jogadores. Vocês nem levaram os caras. Nem chamaram os caras do funk. Que vários caras não foram aí do estado de CIS. Isso aí é mancada. Para mim é mancada. Tá ligado? Porra, Smith, De La Cruz, Ticão, Lennon, Max. Vários caras que eram para ter ido jogar. Vocês nem chamaram os caras. Vocês não dão nenhuma oportunidade dos caras ir até o jogo, mano. Isso é mancada. Mas em Brasília vai ser só artista. Sem jogador. E é engraçado porque eu... Vocês querem me tirar de chorão porque eu falei que vocês eram jogador. Mas o Pose usou o mesmo termo da outra vez. Falando que eu levei jogador. Sendo que de jogador levei o Marquinhos e o Zagueiro. E no primeiro jogo vocês usou seis. Dessa vez vocês usou dezoito jogador. Só quatro artistas. Aí, rapaziada. Bagalho seguinte. Os cariocas que tá sem ter o que fazer no meu Instagram. Querendo zoar aí, ó. Papo reto, entendeu? Quem quiser falar de futebol, vem no X1. Valendo cinco mil, entendeu, mano? Só chamar aí, tá ligado. Não sendo jogador também que eu não sou trouxa, entendeu? Não sou jogador, não vou jogar com outro jogador. Entendeu? É, PZ. O Cadu não foi nem convidado pro futebol, mano. Tava reclamando no story aí que não foi convidado pro futebol. Que o Daniel não chamou ele, pegou a visão. Aí agora tá aí querendo surfar no hype. Calma, Cadu. Não é assim. Brother, tu ouviu meu amigão Cadu por aí, ó? Não, não. Cadu. Cadu. Aí, acabei de ver aqui o stories do Pose aqui, mano. E do Oruan, entendeu, meus parceiros? Papo reto mesmo. Fala, meus parceiros. É que pique. Já entendi que cês me entenderam errado. Entendeu, meus mano? E faço questão. Aí, desculpa qualquer parada aí que cês entenderam. O bagulho é distração, meus parceiros. Churrasco também. Tá ligado, mano? Churrasco bagunçando futebol. Tá ligado, parceiro? Não vai levar uma distração mesmo, meus mano. Cê é louco. Longe de nós, parceiro. O bagulho é paz, entendeu? O bagulho que eu falei lá de virar feijoada foi pique. Eu fui fazer um trocadilho, meu mano. Por o mano ser churrasco. Fui falar de comida, entendeu? Então pique o vídeo do Big Brother lá, do Davi. Não leva mal não, pô. Falei calabreso. Calabreso. O que que é calabreso? Calabresa com O. Entendeu? Falei calabreso. Mesma coisa, churrasco, pai. Fui fazer uma brincadeira. Piquei. Ah, o churrasco vai virar feijoada. Cê é louco, meus mano. Papoeta, eu fiquei mal contente de ver vocês encostando aí. Fazendo esse evento, tá ligado? E o futebol é pra isso, né, pai? Uns perdem, outros perdem a linha. Outros caem na zoeira, tá ligado, meus mano? Eu sou da zoeira, pai. Eu acho que futebol foi feito pra isso. Tá ligado, meus mano? Acabou o fute. É outras ideias, entendeu? O bagulho é tudo distração. Tá ligado, meus parceiros? Todos respeitam mesmo. É, eu concordo com vocês. Quando nós constrói no Rio, tá ligado, mano? Eu achei da hora mesmo essa parada que os caras fizeram aqui de tacar garrafa e tal. Nós não é de acordo com isso. Ninguém tá estimulando ou incentivando essas paradas mesmo. Pelo contrário, eu acho que tem que ter mais evento assim mesmo, tá ligado, mano? Tem que ter a distração mesmo. Tem que ter a zoeira mesmo. Da hora, tá ligado, mano? Vamos pra cima. E é isso, meus parceiros. E outra, não adianta. Igual você fala, ó. Fica puto. Entendeu, bagulho? Nós vai zoar mesmo, pai. Pai, a zoeira é sem limite, cachorro. Até quando nós perde, nós zoa. Quando nós ganhou, nós zoou. Eu mesmo fico quieto não, cara. Tá ligado? E, Yoruan, você falou o bagulho aí que eu não fui convidado. Eu fui convidado, pai. Tinha cara jogando com a minha camiseta. Eu não fui porque eu fui fazer baile. Entendeu, cuzão? Mas você é louco, meus irmãos. Tamo junto, pô. É nóis. Vamos pra cima. Que tenha mais. E, Yoruan, para de me te olhando na minha cara. Cê não joga bola e nós sabe de tudo. Tá levando um ar porque tá com os caras. Se vir no X1, cê vai ficar é puto. Cê é técnico, Yoruan. Papo reto, não tem que falar nada, pai. Agora é hora da distância do jogador, tio. Cê não joga. Ajuda, ajuda, hein, mano. A zoeira é sem limite, tio. E outra, vou falar mesmo. Não tem como. Se eu tivesse, nós não tínhamos perdido. É o papo. Fica bravo mesmo, rapaziada. O pose tá ligado aí, pose. Mó respeito. Mesmo a fita. A distração continua. Se quiser vir no X1, tá ligado. Nós tá aí. Entendeu, parceiro? Vai ficar fácil. Nós é um de bola mesmo, igual vocês falaram. Então, tá ligado. Chama no X1, parceiro. Tamo junto, cara. É nóis que tá, meus manis. E aí, churrasco. Churrasco que eu vou chamar pro X1, não. Churrasco que tá ligado, parceiro. É nóis, irmão. Tamo junto, parceiros. Brincadeiras à parte aí. Entendeu, mano? Vitória merecida da rapaziada. Na próxima, nós ver como que é, mano. Tamo empatado. Um a um, tá ligado? Então, os dois lados podem zoar, parceiro. Daquele jeito. É nóis que tá, rapaziada. Aí, eu tenho uma coisa pra falar aí. Eu sou o técnico, né? Eu fico ali no banco de reserva ali perto. Só olhando o jogo todo. Primeiro lance do jogo. Primeiro lance do jogo. O MC Daniel, se tiver replay, você vai confirmar. O MC Daniel já foi pra torcida de São Paulo, mandando eles gritar. Gritar, gritar. A torcida, ninguém gritou. Bom, ele já ficou meio sem graça assim. A bola chegou perto dele na mesma hora. Ele já foi correndo na bola, nervosão, emocionado. Qual é que, mano? Quando ele foi dar cabeçada na bola, o Cris, amigo dele, do mesmo time. Pum, deu cabeçada com cabeçada. Qual é, já abriu mó, xerecão aqui. Aquela coisa aqui. Qual é, Daniel? Tava emocionado, cara. Falo pra tu aí. Se emociona, mano. Qual é, Daniel? Se emocionou, mano. Papo é, mano. Qual é, parceiro? Primeira bola, Luizinho. Olha lá. O Daniel já tá falando. Vamos fazer barulho. Vamos fazer barulho. O time de São Paulo jogando de branco. O time do Rio jogando de preto. E o Daniel falando, chamando a galera, hein? Enjoado. Primeiro lance do jogo, papá. Amigo com amigo. Sai. 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 Sai.